E está começando mais um belíssimo episódio de Itaúquia e cara hoje o negócio vai render cara hoje 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 finalmente eu trouxe um tema que das outras vezes eu meio que pensava no tema ali na hora ali no episódio passado inclusive a hoje hoje eu definir de verdade um tema que vai render vai render que é minhas expectativas para o filme do Miranha 3 que não é 3 tem não tem 3 na frente mas as pessoas falam Miranha 3 que é sem volta para casa para casa cara essa tradução ficou péssima né mano porque ninguém ninguém absolutamente ninguém fala a vou assistir Homem-Aranha sem volta para casa as pessoas elas comprimem elas falam para porque é muito mais mais fácil você falar prazo que para casa não é para casa nada a ver mano nada a ver aí então o Miranha 3 sem volta para casa e The Batman cara e como que vai ficar na tradução cara esse filme vai ficar O Batman vai ficar meio esquisito né ficar O Batman eu vou assistir O Batman não sei mano eu não não me sua bem não me sua bem tão tão bem quanto no inglês The Batman não sua bem inglês agora o Batman fica meio meio chongas tá ligado imagina por exemplo se fosse o filme de Christopher Nolan fosse The Batman tipo né fosse o The Batman ali no comecinho então seria a na tradução seria O Batman ou Cavaleiros das Trevas isso seria ridículo meu Deus do céu hilário Hilário simplesmente hilário o Batman ou Cavaleiros das Trevas ser melhor ainda se fosse o Cavaleiro das Trevas aí no poço ele ia ser o que o Batman todo pomposo ali com as mãozinhas juntas assim meio que tá ligado quando você vai fazer o meio que um pezinho para seu amigo para ele pular o muro da casa do seu vizinho e roubar os móveis para ele comprar crack então aquela mãozinha assim de pézinho juntinha assim com as coluna retinha esse é o poste do Batman daí assim escrito assim que é como posso lhe ajudar daí é verdade uma cena na verdade vai ser um poste vai ser uma cena como posso lhe ajudar daí ele em cá tipo ali dialogando com o Coringa da o Coringa aqui que o Coringa pode falar nessa cena sei lá não sei que o Coringa pode falar nessa cena só sei que depois o Batman e o Coringa eles se beijam e vivem felizes junto para sempre enfim é esse é o Batman o Cavaleiro das Trevas e sobre agora o Miranha 3 né o Miranha sem volta para casa que era o que eu deveria estar falando não sobre o Batman beijando o Coringa o cara esse filme minha relação com esse filme é de hype e medo hype porque mano não tem como vai ter que ter os três caras lá mano não impossível humanamente mano eu simplesmente recuso acreditar não tem como não tem mais não tem mais como acreditar que vai ser três Tom Rollins ligado maldito seja o cara que pensou nessa possibilidade de ser três Tom Rollins cara porque eu fiquei apavorado apavorado com essa ideia tipo não não é possível a Sony vai meter essa de três três Tom Rollins mano a sonela foi quando saiu antes mesmo saiu o primeiro trailer quando estava os rumores ali de será que vai ter vai ter os dois ali e eu fiquei com medo me falei não não é possível que vai ter os vilões ali da parada do universo do Sam Raimi e do Mark Webb e vai ter três Tom Rollins mano desse para falar olha só esses são os aranjas multiverso para com isso mano para com isso eu ia sair revoltado assim mano eu ia sair revoltado na verdade eu não ia sair porque eu ia ter comprado ingresso né então ia ficar mano vou ter ficar porque né não vou querer gastar meu dinheiro assim no meio da sessão eu ia ficar ia ficar ia ficar essa é verdade só que ia ficar muito triste também ia ficar muito revoltado e voltado agora falando sobre o que já é palpável já é palpável acreditar que sim vai ter Tobey Maguire e o André Garfo mas aí que tá eu não acho que vai ser os três caras reais assim fiéis no sentido de que o Tobey Maguire vai ser o cara do universo do Sam Raimi 100% 100% não vai ser cara vai ter que ter algumas alterações ali nos negocinhos e tal e talvez nem seja o homem-arém que a gente espera que seja porque cara a gente tem que pensar no seguinte um detalhe importante que eu não vi absolutamente ninguém falar cara cara de verdade ó só tá ouvindo isso daqui aqui no Tobey Podcast cara